Mega Sena acumulada pode pagar 160 milhões nesta quarta. A loteria está acumulada a 11 concursos e ainda sem pagar o prêmio principal neste ano. O sorteio do concurso 2.562 será realizado a partir das 20 horas, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Aplicado na poupança, o valor garante ao ganhador 1,2 milhões de rendimento no primeiro mês. Caso queira adquirir uma frota de carro elétrico zero quilômetro com preço inicial de R$ 98 mil, seria possível comprar mais de 1.600 unidades desse veículo. Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica até as 19 horas e marcar de 6 a 15 números do volante. Ainda há a opção de deixar que o sistema escolha os números para você, a chamada surpresinha. E ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos, a chamada teimosinha. A cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais número o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. A outra opção é o bolão caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. O concurso anterior, 2.561, teve as seguintes dezenas sorteadas. 19, 22, 37, 44, 51 e 56. E aí E aí E aí E aí E aí E aí